Fala Alfredo, fala Jéssica, vamos começar a resolver mais uma prova maravilhosa, maravilha Eu sei que tu vai me xingar, vai reclamar, tu faz isso pra todas, todas, sim Porque a biologia é linda, a biologia é maravilhosa, eu tenho certeza que você está desenvolvendo pra caramba E o que é que custa você curtir? Se inscrever no canal, trabalhar junto comigo Eu te desenvolvo na biologia e tu ajuda a desenvolver esse canal, pelo amor do guarda de Rael Vamos desenvolver esse projeto do Bilbo Sabe com todo mundo, compartilhando, chamando seus amigos, mamãe, titio, cachorro, papagaio, periquê, todo mundo, beleza? Segura na cadeira que a lapada hoje é grande, roda essa vinheta É isso aí galera, vamos começar nossa brincadeira Primeira questão maravilhosa, para viu, para com isso Olha lá, visando a explicar, uma das propriedades da membrana plasmática, que são várias Mosaico, a fluidez da membrana, a difusão entre elas, transporte facilitado por proteínas Tem um mole de coisa, né? Fusionou-se uma célula do camudongo com uma célula humana, formando uma célula híbrida Híbrida, é uma mistura, né? Em seguida, com o intuito de marcar proteínas da membrana, anticorpos foram inseridos no experimento Um específico para cada proteína da membrana do camudongo e outro para cada proteína da membrana humana Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio da fluorescência de cores diferentes Desculpa, ao mudar, a mudança observada da etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre Porque as proteínas, veja só, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez Ele pegou aqui a membrana de um, a do outro e fusionou as duas Quando ele ligou os anticorpos, no primeiro momento eu tinha de um lado só a humana, do outro só a do rato, do camudongo Com o passar do tempo, misturou, foi tudo Se foi possível misturar, é porque essas estruturas não são fixas Elas podem se mover, existe uma fluidez da membrana Então, o que observa de 3 para 4 é o movimento, movimentam-se, essas proteínas movimentam-se livremente no plano da bicamada fosfolipídica Pode ser ou não? Pode Permanecem confinadas em determinada região da bicamada Não, senão ela não me ouviria Auxiliam o deslocamento de fosfolipídios da membrana plasmática As proteínas auxiliam no movimento fosfolipídio? São mobilizadas em razão, em razão da inserção de anticorpos Elas só se moveram por causa dos anticorpos? São bloqueadas pelos anticorpos também? Não Eu acho que é muito fácil essa questão, muito tranquilo Resposta, letra A, movem-se livremente o modelo do mosaico fluido Que permite essa fluidez Qual é a vantagem desta membrana ser fluida? De eu apresentar essa fluidez da membrana? A vantagem é que eu posso mover as minhas proteínas Garantindo assim que uma determinada proteína de transporte que está aqui Mais a substância que está aqui, ela possa fazer isso Venha e entre Foi ou não? Perfeito Vamos para a próxima Próxima questão diz assim Uma das estratégias para a conservação dos alimentos é o salgamento Por quê? Se eu joga o sal, ele desidrata aquela região, aquela estrutura Lembre que o sal, o cloreto de sódio, o sódio Aonde o sódio vai, a água vai atrás, não esquece A adição de cloreto de sódio, historicamente utilizada por tropeiros, vaqueiros e sertanejos Que conservam carne de boi, porco e peixe O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? Se eu jogo o sal, como a gente falou, desidrata Se eu estou desidratando a estrutura, eu estou removendo água Se eu removo água, eu estou diminuindo o metabolismo dos indivíduos ali Das células e de micro-organismos que estejam ali Então, o salgamento, a desidratação promove aí uma redução no metabolismo Consequentemente, o processo de conservação do material, no caso da carne O sal adicionado diminui a concentração de soluto no seu interior O sal adicionado desorganiza e destrói a membrana plasmática porque ele é mau Letra C, a adição de sal altera a propriedade da membrana plasmática Os íons de sódio e cloro provenientes da dissociação do sal Entram livremente nela e chegam lá, tocam o terror e dizem Ninguém faz mais nada A grande concentração de sal no meio extra celular provoca a saída de água dentro delas Foi ou não? Tranquilo, questãozinha para dizer assim Olha, não erra não, tá? Não se preocupa que o Enem é teu amigo Foi ou não? Foi, galera? Olha para cá Uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônio Ingrediente usado na fabricação de explosivos Como acabou a guerra, não ia produzir tanto explosivo O que é que eu vou fazer com esse negócio agora? A partir daí as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes Tendo como componente principal os nitratos Falou de nitrogênio, você tem que lembrar de quê? Ciclo do nitrogênio, não tem outra coisa Lembre-se do ciclo do nitrogênio, tudo bem? E aí o que é que a gente vai fazer? Lembra? A fixação, nitrito e nitrato fixa O nitrogênio atmosférico, N2, esse carinha aqui Ele entra ou ele sofre a fixação Forma inicialmente o quê? A amônia Essa amônia depois forma o quê? O nitrito Para depois formar quem? O nitrato Que é a principal forma Nitrato, calma aí Nitrato agora A principal forma aqui, ó Ó, nitrato NO3- Esse cara aqui é a principal forma com que os vegetais de grande porte assimilam o nitrogênio O nitrato, beleza? Existe o processo de retorno desse cara aqui para cá Chamado de Desnitrificação Beleza? E aí continua o ciclo, beleza? Show de bola Vamos nessa O ciclo natural do nitrogênio O equivalente ao principal componente desse fertilizante industrial É produzido na etapa da... Olha aí Olha aí Essa primeira etapa aqui Vou botar de outra cor Essa primeira etapa aqui É chamada de nitrosação O Enem chama muito isso de primeira etapa da nitrificação Beleza? Ou nitrosação Essa segunda etapa aqui, ó Etapa 2 Ela é justamente a nitratação A nitratação é a formação do nitrato a partir do nitrito Tudo bem? Então eu quero esse cara aqui, ó A principal forma com que os vegetais assimilam o nitrogênio na forma de nitrato Então o processo pelo qual isso ocorre é justamente a letra A Nitratação Tudo bem? Beleza, meu povo? Só para a gente lembrar Deixa eu ver se dá para voltar Essa primeira etapa aqui, para você que está anotando Ela ocorre pela ação de bactérias Chamadas bactérias nitrossomas Ou nitrossomonas E a etapa 2 Nitrobacter Beleza? Tranquilo isso Se a gente for colocar aqui, ó Eu vou botar aqui como um 3 Só para ficar legal aqui para a gente 3 aqui, ó Mas seria um 1 de fato, né? A primeira etapa que ocorre Seria aqui a fixação Que quem realiza aí são as bactérias do gênero risóbio Localizado, por exemplo, livre Desculpa, risóbio está associada a raízes de leguminosas E no caso as bactérias livres são as bactérias fixadoras de nitrogênio Beleza? Simbora Olha ela aqui, ó A próxima já foi, né? Saiu o gabarito, foi Olha a próxima Os botos cinza Sotalia ginservansin Momíferos da família do golfinho São excelentes indicadores de poluição das áreas em que vivem Pois passam toda a vida, cerca de 30 anos, na mesma região Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em seu organismo Como o mercúrio, do que outros animais da cadeia alimentar Quando a gente fala de acúmulo de metal pesado Você tem que lembrar logo de quê? Magnificação trófica Quem é o indivíduo que acumula mais? O topo da cadeia O último A alga assimila um pouquinho O peixinho mais um pouco O outro peixe mais um pouco O último é o que vai assimilar mais Beleza? Vai ficar maior a quantidade dele O botos cinza acumula maior concentração dessa substância Por quê? São animais herbívoros? Não Se ele fosse herbívoro, ele não armazenaria tanto Seria o primeiro carinha a pegar ali dos algas Não seria tanto São animais detritívoros? Eles se alimentam de resto de matéria orgânica? Não São animais de grande porte? Pode até ser pelo fato de ele ser grande porte Porque sendo de grande porte, ele não vai ser facilmente predado E aí, ele vai comendo muito ao longo desses 30 anos dele Beleza? São animais de grande porte? Pode ser, né? Isso que a gente estava falando Digerem o alimento lentamente? Não tem nada a ver isso aí Estão no topo da... Opa! Estão no topo da cadeia Lembre-se Anote isso Magnificação trófica O indivíduo que vai apresentar maior concentração desse material É o último indivíduo da cadeia É o topo de cadeia É o último Nós, por exemplo, somos topo de cadeia Então, se acumularia mais na gente também Caso isso ocorresse Beleza? Então, resposta Letra E Molezinha pra gente aí Show! A próxima O fenômeno da piracema Que é a subida do rio É um importante mecanismo Que influencia a reprodução de algumas espécies de peixe Pois induz o processo que estimula a queima de gordura E ativa mecanismos hormonais complexos Preparando-os para a reprodução Então, o mecanismo da subida Ele é importantíssimo pra quê? Para iniciar a ativação fisiológica do organismo Para prepará-lo para a reprodução Ah, Bilbil, por que eu não pego ele e deixo ele lá já? Porque isso não ativaria esse processo Evolutivamente falando Foi dessa forma que ele foi selecionado Intervenções antrópicas no ambiente aquático Como a construção de barragens Se eu construo a barragem Eu impeço essa subida Foi? Interfere na reprodução desses animais Sim ou não? Sim Beleza Essa intervenção antrópica prejudica a piracema Porque reduz o Se eu construo a barragem Eu comprometo a subida desse cara Existem alguns projetos já feitos aí Que na época da piracema Abre-se uma região da barragem Que permite a subida desses peixes aí Para ativar esse processo Então, a intervenção antrópica prejudica a piracema Porque reduz o Letra A Processo de migração Pode ser? Longevidade dos indivíduos Ah, construí essa barragem Então eu também vou morrer Nem saber Em protesto Letra D Disponibilidade de alimento Embora isso possa ocorrer Porque se eu crio a barragem Eu impeço o recurso O fluxo da água Sedimenta ali Vai comprometer Pode ser Mas não é esse o objetivo Período de migração da espécie Pode ser E o número de espécie de peixe no local Aí o número de espécie não necessariamente Galera Para a gente entender isso Eu preciso que você lembre que O objetivo Da migração Da piracema É migrar Voltar Para que ative o processo de reprodução Então Eu criar essa barreira Impede a migração desses indivíduos De volta para o local deles Ah, Bilbil Mas não poderia ser o período O período de migração da espécie Não O período vai ser o mesmo Vai se manter O que não vai haver É a migração Tu tá entendendo a parada? Ah, ele não vai entrar no período Do fértil Não, ele vai Ele vai ter o período da piracema Só que ele não consegue retornar Beleza? Cuidado com isso aí Respostinha mole Tranquilinha pra gente Quer dizer, mole não Mas tranquilinha pra gente entender Para se adaptar As normas ambientais atuais As construtoras Precisam prever Em suas obras A questão do uso Em materiais De modo a minimizar O impacto causado No local Entre esses materiais São os chamados Concregrama Ou pisigrama Que é um tipo de revestimento Composto por peças de concreto Com áreas vazadas Preenchidas por solo gramado Desculpa As figuras apresentam Essas duas formas de piso Feitos do concreto Então a figura está mostrando isso aí Uma Que é um piso tradicional E o piso com grama Concregrama A utilização desse tipo de piso Em uma obra Tem o objetivo de evitar No solo A Vamos lá Evitar a impermeabilização Se eu deixo a grama ali A chuva quando cai no solo Solo Ocorrem filtrações naturais Não é assim? O objetivo não é impermeabilizar É permeabilizar Mas ele está falando Evitar o que? A impermeabilização Pode ser? Segura essa informação Diminuição da temperatura Opa Se eu tenho só concreto Esquenta muito aquela região Rapidamente a chuva que bate ali Evapora o concreto Esquenta a radiação Se é liberada Esquenta o local Se eu tenho grama Eu deixo ela molhadinha A água absorve muito calor Libera aos poucos Então eu consigo deixar o ambiente mais frio Ou menos quente Pode ser? Está melhor, né? Acumulação de matéria orgânica Nada a ver Letra D Alteração do pH Ai meu pai E letra E Salinização Óbvio Eu boto a grama ali Já tem sal Não preciso nem comprar sal Já pego dali Nada a ver, né? Então meu povo De fato a resposta é impermeabilização Por quê? Quando a gente fala de impermeabilizar o solo Eu coloco concreto Acabou Não tem como entrar água ali Mas se eu boto a grama Esse solo fica permeável Beleza? Isso ajuda no ciclo da água Até na formação de lençóis freáticos também Beleza? E diminuir a temperatura É uma consequência disso Fechado? Show de bola Então resposta letra A Ei O que foi isso aqui? Ei Spoiler Spoiler Não Foi mal galera Já saiu com a gabaritozinha aí Mas vamos embora A terapia celular tem sido amplamente divulgada Como revolucionária Por permitir a regeneração de tecidos a partir de células novas Entretanto A técnica de se introduzirem novas células em um tecido Para o tratamento de enfermidades De enfermidades em indivíduos Já era aplicada rotineiramente em hospitais O que a terapia refere-se A que terapia refere-se o texto? Ele está falando de uma terapia de usar tecidos Ou células Transmitidos de um indivíduo para o outro Para curar a enfermidade É a vacina? Não Vacina é um processo de imunização ativa Onde eu coloco no indivíduo antígenos Para estimular a produção de células de memória E de anticorpos O principal objetivo é a produção de células de memória Biópsia Biópsia é retirar um pedaço de um tecido Para ver o que está acontecendo ali E estudar aquele tecido Hemodiálise É filtrar o sangue fora do corpo Quimioterapia É o tratamento com medicamento Para reduzir o metabolismo celular E a transfusão sanguínea Obviamente É transferir tecido de um indivíduo para o outro Transferência de células Das células sanguíneas Beleza? Então molinha essa questão aí Acho que não tem muita dificuldade nela não Olha agora A distrofia muscular de Dukheim DND É uma doença causada por uma mutação Em um gene localizado no cromossomo X Opa! Cromossomo X você já deve botar um pezinho Na trás aí conseguindo Espera aí, ela é ligada ao X No caso do homem Ou ele tem ou ele não tem No caso da mulher Ela tem dois X Então ela pode ter Ela pode ser portadora Normal e portadora Ela pode ser afetada Ela pode ser normal Foi? Pesquisadores estudaram uma família Numa qual os gêmeas monozigóticas Gêmeas monozigóticas Então o padrão genético delas é igual Eram portadoras de um alelo mutante recessivo para esse Então quer dizer que elas tinham isso aqui Eu vou chamar de XA E XA O A sendo um mutante Tudo bem? Beleza As duas eram isso O interessante é que Uma das gêmeas apresentava o fenótipo relacionado ao alelo mutante Ao DMD Enquanto a sua irmã não apresentava Ué! Se elas são gêmeas univitelínicas Elas têm o mesmo patrimônio genético Como é que um é doente e a outra não? Apresenta a característica e a outra não Lembre-se que a mulher, embora tenha dois X Um deles é inativado E essa ativação é aleatória Eita! Então quer dizer que para uma ficou inativo um E para outra ficou inativo o outro Eita! A diferença na manifestação de DMD entre as gêmeas Pode ser explicada pela Letra A A dominância é incompleta Dos alelos mutantes em relação ao alelo normal Falha na separação dos cromossomos No momento da separação dos dois embriões Não, né? Recombinação cromossômica em uma divisão celular embrionária Anteriormente à separação dos embriões Não Inativação aleatória do cromossomo X Em fase posterior à divisão Que resultou em dois embriões A inativação foi aleatória Como eu falei, um inativou de um jeito Outro inativou o outro E assim foi Antes da divisão entre elas Beleza? Origem paterna do cromossomo portador Do alelo mutante de uma gêmea E origem materna do outro? Não Nada a ver Show? Então resposta para a gente aí A inativação aleatória Show de bola Tranquilo Foi meu povo Facilicinha, né? Vamos para essa aqui agora A relação em A reação Nada a ver, né? A reação Cadê o negócio aqui? Peraí A reação em cadeia De polimerase PCR Na sigla em inglês É uma técnica de biologia molecular Que permite Replicação in vitro do DNA De forma rápida Essa técnica surgiu na década de 80 E permitiu avanços científicos Em todas as áreas de intervenção genômica Como assim, Bilbil? O que é que ela faz? Eu posso ter fragmentos Pequenos fragmentos Ou um pedaço Ou uma célula só Essa técnica Faz com que eu possa Permite com que eu possa replicar Formar várias Desta molécula Imagina, por exemplo Um caso de estupro O cara estuprou Não sabe quem Quer dizer A menina viu Que tem alguns lá E tal Sei lá Vamos supor Essa situação aí, né? E aí Quer saber Quem foi o cara Que teve a relação Com ela lá Faz o corpo de delito Basta uma célula dele Seja do espermatozoide Seja de qualquer lugar Pegou uma célula Dele Eu replico Essa molécula Várias vezes Aí eu vou ter Uma amostragem maior Dessa molécula Beleza? Uma quantidade maior Isso aumenta A minha eficiência O PCR Que a gente faz lá Por exemplo Do Covid, né? Se eu botei lá no nariz Enfreguei Tirei aquele material Fiz o análise Repliquei várias moléculas E achei o padrão De molécula Que eu conheço Do vírus Aí diz Olha, esse cara Já foi contaminado Ou está contaminado E assim vai Beleza? Show de bola A dupla hélice É estabilizada Por ligações de hidrogênio Duas entre as adenina e timina Lembra? Agnaldo Timóteo Tem duas pontes Gal Costa com três Pulga dois anéis CTU só tem um Beleza? E na guanine Inicialmente Para a DNA Possa ser replicado A dupla hélice Precisa ser Totalmente desligada Eu tenho duas Moléculas Duas fitas Que são ligadas Pelas pontas de hidrogênio Para replicar isso Eu preciso fazer o que? Separar elas Usar elas como molde Para começar a sintetizar As réplicas Né? Pelo Cadê? Totalmente desligada Desenrolada Pelo aumento Da temperatura Aquecimento Desnaturando ela Quando são desfeitas As ligações de hidrogênio Entre diferentes bases nitrogenadas Qual dos segmentos de DNA Será primeiro Desnaturado Totalmente Durante o aumento Da temperatura Na reação de PCR Meu povo Ele fala na questão O que? Olha A adenina e timina São duas bases Ou são duas pontes A adenina e timina São duas pontes Já a timina Guanine e citosina São três O que é mais fácil Separar? Duas Ou três? Duas Então Duas ligações de hidrogênio Do que três Então quer dizer que Qual vai ser a molécula Mais fácil separar? Aquela que apresentar Maior quantidade de adenina E timina Qual a resposta? Qual dessas opções Tem maior quantidade De adenina e timina? Muito bem Aquela que apresenta Maior quantidade É justamente A resposta Letra C Basicamente Só tem duas guaninas E Duas citosinas Duas guaninas E duas citosinas ali Show? Tranquilo isso, né? E isso pode cair também Como desnaturação normal No falar dessa técnica de PCR Já caiu uma questão dessa No vestibular aqui do Rio de Janeiro Da UERJ Só que ele dava uma razão Entre a guanina De adenina e timina E guanina e citosina Mas a ideia é a mesma Beleza? Próximo aqui A classificação biológica Proposta por Weetaker Permite descobrir Distinguir cinco grandes linhas Evolutivas Utilizadas como critério De classificação A organização celular E ao modo de nutrição Rosen E seus colaboradores Em base na comparação Das sequências Que codificam O RNA ribossômico Dos seres vivos Estabeleceram a relação De ancestralidade Entre grupos E concluíram E concluíram Que os procariontes Do reino monera Não eram o grupo coeso Do ponto de vista evolutivo A diferença básica Só que em 90 Só que em 90 Quando a gente começou A descobrir melhor Estudar melhor O genoma O material genético Dos indivíduos E tal Começamos a observar melhor Esse estudo Começamos a entender Que peraí Que no caso Começamos a entender Que peraí Não é só porque Ele é procarionte Que é todo mundo igual Não E aí se diferenciou O reino monera Em dois grupos As arqueobactérias E as eobactérias E todos esses carinhas Aqui que são Procarionte Eucariontes Foram chamados de Eucária Beleza Então a diferença básica Na classificação citada E que é mais recente Baseia-se Fundamentalmente em Vamos nessa Tipos de células Aspectos ecológicos Relação filogenética Aqui não dá pra gente Nem observar muito isso Não é mais Propriedade fisiológica Características morfológicas São bem diferentes sim Mas olha o que a gente Vai entender A relação filogenética Desse cara aqui A gente vai entender O seguinte Que a filogenia É o estudo Do desenvolvimento evolutivo Por aquisição De características Das espécies Beleza Então como eu coloquei aqui Se baseia fundamentalmente Nas relações filogenéticas Entre os seres vivos Como eles foram adquirindo Características Que os tornaram Diferentes do ancestral dele Ou dos indivíduos Que existem Beleza Então Características Filogenéticas Tudo bem Próxima question A mata atlântica Você já tem que botar Um pezinho atrás Assim Meu Deus Mata atlântica Normalmente localizada Próximo a costa Litorânea Um litoralzinho É uma região De mata fechada Copa alta Muita água Índice Apluviométrico alto Pobre Solo Relativamente pobre Raízes não são tão profundas Alta biodiversidade Clima mais Temperatura mais alta Beleza? Show de bola Segura isso aí Tudo isso Você tem que puxar Na sua gavetinha E mata atlântica Você já puxa aqui Mata atlântica Tudo que você lembra dela Beleza? Caracteriza-se por uma grande Diversidade de epífitas Opa, o que é epífita? É um vegetal que usa o outro Como suporte Para chegar perto da luz A gente falou Vegetal de copa alta Os pequenininhos O que é que ele faz? Se lasca para pegar luz Então o que é que ele faz? Vou lá para cima Vou me apoiar em alguém Se eu cheguei até aqui É porque eu me apoiei Em ombros de gigantes Foi ou não, galera? Tranquilo? Como as bromélias Essas plantas são adaptadas A esse ecossistema E conseguem captar luz Água e nutrientes Mesmo vivendo sobre as aves Essas espécies captam água Do, letra A Organismo de plantas vizinhas Do solo através de suas longas raízes Chuva acumulada nas folhas Seiva bruta da planta hospedeira Comunidade de seres vivos Em seu interior Não, essa aí tranquilo Epifitismo não é um tipo de relação prejudicial Plantas epífitas É um tipo de inquilinismo Vegetal Onde ela apenas usa o outro como suporte Beleza? Então não vai tirar do vegetal Que está ali Beleza? E outra Imagina lá uma vegetal Lá de, sei lá Trinta metros Quarenta metros Cinquenta metros Que lá de raiz Que essa bicha vai ter lá De cima pra baixo Viu pra entender a parada? Então Muito mais provável o que? Lembra que A bromélia Ela tem aquelas folhinhas lá E forma meio que um copinho Aqui embaixo A chuva cai ali Retém água e fica Ela vai pegando aquela água ali Gostosinha pra ela Show? Muito bem Próxima questão Pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas Graças ao uso de nanotúbulos de carbono Para isso nanotúbulos de carbono se inseriram no interior dos cloroplastos Por uma montagem espontânea Através de uma membrana de cloroplastos Pigmentos da planta absorveram a radiação luminosa Os elétrons foram Os elétrons são excitados E se deslocam no interior da membrana do cloroplasto E a planta utiliza em seguida a energia elétrica Para a fabricação de açúcares Os nanotúbulos de carbono podem absorver com os comprimentos de onda Habitualmente não utilizados pelo cloroplasto E os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como antenas Estimulando a conversão de energia solar Pelos cloroplastos Em um aumento de transporte de elétrons O aumento da eficiência fotossintética Ocorreu pelo fato de os nanotúbulos de carbono promoverem diretamente Ah, vamos lá Ele está falando do processo de fotossíntese E você não lembra de fotossíntese Eu recomendo a você Que assista lá no canal A aula de fotossíntese Está maravilhosa Completinha Tem tudo Processo de fotofosforilação Toda, está toda, toda, toda maravilhosa Beleza? Show de bola E aí, o que é que Qual foi o objetivo desse cara Colocar esse nanotúbulos? Esses nanotúbulos vão aumentar a eficiência na captação de luz E qual é o objetivo da luz na fotossíntese? Excitar elétron E excitar elétron para quê? Para que ele possa ser removido lá na frente A energia dele, né? Então, a utilização de água Absorção de fótons Calma aí Formação de gás oxigênio O gás oxigênio Ele é formado por um processo chamado de fotólise da água É quando a luz quebra a molécula de água Beleza? E aí, o oxigênio é formado a partir desse processo Lá nessa aula eu explico como isso ocorre Proliferação de cloroplastos Captação de dióxido de carbono Captação de dióxido de carbono ocorre na folha E ele vai participar da fase escura do processo Então, de fato, a gente vai ter aí Absorção de fótons Absorção da luz Aumentar a capacidade de absorção de luz Porque ele está dizendo Ele absorve comprimentos de onda Que não seriam aproveitados pelo cloroplasto Beleza? Tudo bem? Show de bola! Comprimentos de onda Habitualmente utilizados pelo cloroplasto Show, 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 show Beleza? Próxima question A retina é um tecido sensível à luz Localizado lá no fundo do olho Que absorve a luz ali, né? Tem a sensibilidade à luz As cones e bastonetes Lembrando que cones Identificam as cores Enquanto que os bastonetes preto e branco Para você não esquecer mais nunca Cones, cores Cones, cores Bastonete, preto e branco Bastonete, preto e branco Nada a ver, né? Mas o cone, cores já serviu Está bom demais Localizado na parte posterior do olho Onde ocorre o processo de formação de imagem Nesse tecido Encontram-se vários tipos De tipos celulares específicos Um desses tipos de células São os cones Os quais convertem Os diferentes comprimentos de onda De luz visível Em seus sinais elétricos Que são transmitidos pelo nervo óptico ao cerebelo Beleza? Onde ocorre a identificação A formação da imagem Cérebro Cerebelo não Cérebro Beleza? Cerebelo é equilíbrio Tônus muscular Em relação à visão A degradação desse tipo de célula Irá Cones, né? Cones, cores Comprometer a capacidade de visão Vamos ler pela letra E Pode ser? A carretar a perda de capacidade De alterar O dinâmico da pupila Nada a ver A alteração dinâmica Do diâmetro da pupila Causar dificuldade da visualização De objetos próximos Provocar a formação de imagem Invertida na retina Impedida por... Ah, isso mesmo Resposta letra A Cê já sabe Cê não vai perder tempo Na prova do Enem Vamos simbora Foi tranquilo, meu povo Pesquisadores criaram Um tipo de... Um tipo de plaqueta artificial Lembra qual é a função da plaqueta? Coagulação sanguínea Então já deixa aí Peraí, já pensa assim Peraí, plaqueta Coagulação sanguínea Se eu tô criando artificialmente É evitar a hemorragia No indivíduo, né? Sei nem qual é a resposta Nem li as alternativas Feitas com o polímero Gelatinoso Coberto de anticorpos Que promete Agilizar O processo de coagulação Quando injetado no corpo Se houver sangramento Esses anticorpos Fazem com que A plaqueta Mude sua forma E se transforme Em uma espécie de rede Que gruda Nas lesões Dos vasos sanguíneos E da pele Beleza? Qual a doença Cujo paciente Qual a doença Cujo paciente Teria melhora No seu estado de saúde Usando esse material Filariose Hemofilia Opa Aterosclerose Aterosclerose É o acúmulo De placas de gordura No sangue, né? Pode entupir O vaso sanguíneo Doença de chagas Síndrome da imuna Deficiência adquirida Mais conhecida Como SIDA Ou AIDS Que no caso O AIDS é o vírus, né? Então só sobra Hemofilia Resposta Letra B Tranquilo aí Hemofilia É uma incapacidade Que o indivíduo tem De coagular O sangue, né? Show de bola Próximo Os medicamentos São rotineiramente Utilizados pelos seres humanos Como o tipo de Com o intuito De diminuir Ou Por muitas vezes Curar Possíveis Transtornos da saúde O antibiótico 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 Ante Quer dizer Contrário Biovida São grupos De farmacos Inseridos No tratamento De doenças Causadas por Bactéria Porque bactéria É ser vivo Vírus não Na terapêutica Das doenças Mencionadas Algumas dessas Farmacos Atuam Letra B Letra A Letra B não Atuam Letra A Ativando o sistema Imunológico Do hospediro O antibiótico Ele não vai atuar Ativando o sistema Imunológico Beleza? Ele vai atuar Como? Por exemplo No caso A bactéria Destruindo a parede Cellular dela Deixando ela Mais vulnerável Deu pra entender A parada? Interferindo a Cascata bioquímica Da inflamação Caso esse Antibiótico Tenha um Anti-inflamatório Beleza Mas acredito Que não seja Isso que a questão Queira Removendo a Toxidade Sintetizada Toxina sintetizada Pela bactéria Não Combater As células Euspedeiras Da célula Da bactéria Pode ser Danificando Estrutura Específica Opa Danificar Estruturas Específicas Como a parede Cellular Da bactéria Então resposta A letra É Deixando ela Mais vulnerável Ela fica Mais vulnerável A gente consegue Combater ela Mais facilmente Beleza É isso? Gente Acabou Acabou Não Não Espero que tenha ajudado Espero que tenha Entendido tudo Revisado Essa matéria E essa prova Que é maravilhosa Tamo junto E por hoje é um K É um B É um Osse Caboce Valeu Tchau